Bom, primeiramente bom dia, é um prazer estar aqui em Ribeirão, estar vestindo a camisa do Botafogo, estou muito feliz com essa oportunidade. Em relação ao ter trabalhado com o Márcio, eu acho que fico feliz por ele ter mais essa oportunidade, sem dúvida nenhuma, acho que aumenta sim a minha responsabilidade, porque ele me traz, teoricamente, vou ser um jogador que ele já trabalhou, que rendeu com ele no Vila Nova, foi lá que nós trabalhamos juntos, agora aqui no Botafogo. Eu acho que em relação a sair na frente ou não, isso daí eu vou estar treinando sempre, buscando fazer o melhor no dia a dia, assim como todos os companheiros. E se ele achar, optar, que eu devo iniciar o jogo jogando, vou jogar, vou procurar fazer o meu melhor. Se ele achar que eu devo entrar no segundo tempo ou não, isso daí vai partir dele. Eu tenho uma conduta muito boa com o Márcio, o Márcio é um cara nota mil, diferente mesmo. Então, eu estou aqui para somar. É claro, o jogador quer jogar, passa por isso também na minha cabeça, eu vim aqui para jogar, mas sempre respeitando quem está jogando. O Zotti, você foi um dos destaques no Campeonato Brasileiro do ano passado, esse ano no Goiano, lá com o Vila Nova, e muitos torcedores queriam a sua permanência. O que aconteceu que você não ficou por lá e chegando aqui no Botafogo, o que você achou da estrutura? Bem, lá no Vila foi, a gente sentou, conversou e não chegamos no objetivo comum para ambas as partes. O Márcio já havia me ligado ao finalzinho do Campeonato Goiano, já tinha acabado o Paulista aqui, pedindo se eu tinha interesse. Eu falei, a gente estava numa reta final de Goiano, eu estava numa concentração muito grande, que eu queria buscar o título com o Vila Nova, que fazia 11 anos que eles não eram campeões. E assim que terminou, eu dei preferência ao Vila, não conseguimos acertar prontamente, acertei o convite. Fazia muito tempo que eu vinha buscando essa oportunidade de vir para São Paulo. Eu acho que hoje São Paulo é a capital aqui do Brasil, em relação ao futebol, as coisas acontecem muito aqui. E eu tenho certeza, se eu fizer o que eu fiz no Vila aqui, eu acho que muitas portas irão se abrir, sem contar aqui no Botafogo mesmo, as expectativas. Então, estou muito feliz e espero retribuir bons jogos, passe. Não é muito minha característica fazer gol, mas sempre estabeliscando um golzinho ou outro. Bom, até para a torcida botafoguense conhecer um pouquinho do Zotti, a sua trajetória e as suas características dentro do campo, apesar que a gente já acompanhou vários treinos, já deu para nós aqui da imprensa, já ver o seu estilo de jogo. Mas para o torcedor que está te ouvindo, fala um pouco da sua trajetória e da sua característica. Bem, eu comecei, eu sou natural do Espírito Santo, cheguei no Atlético Mineiro, onde eu fiquei de 2005 a 2008, fiz minha base lá, tive uma passagem por empréstimo ao América Mineiro, depois tive de 2009 a 2011 na Cabo Friense do Rio, 2012 Tombense e Macaé, 2013 Patinga, 2014 Crack Catalão e Brasil de Pelotas, 2015 chegando no Vila, e agora essa oportunidade de estar chegando a Botafogo. Eu sou um meio armador, a característica é o último passe, é um chute de fora da área, uma bola parada, recomponho também na marcação, mas o forte mesmo é a armação, um camisa 10, um camisa 10 de último passe. Canhoto, canhoto. O Zotti, Márcio Fernandes veio do futebol goiano, você do futebol goiano, o Francesco, também tem o zagueiro Felipe, Carlos André, como que você está vendo esses jogadores vindo para Ribeirão Preto, isso facilita também o trabalho? Facilita, foram todos os jogadores que se destacaram nas suas equipes, um zagueiro, um volante, um meio, um atacante, jogadores que o Márcio pôde acompanhar de perto, eu acho que o Botafogo já tem uma base muito forte do Paulista, mesmo não tendo ido bem, mas o campeonato Paulista ele é muito forte, a Série C também é, mas eu acho que o aprendizado foi grande em relação ao Paulista, a gente, principalmente quem estava aqui sabe onde que errou, e é uma competição, por mais que seja 18 jogos, mas como são jogos só de final de semana, a concentração tem que ser total, para buscarmos somarmos pontos o mais rápido possível, já largarmos na frente, buscarmos sempre as primeiras colocações, porque é sempre confronto direto, e a gente tem que buscar sempre esse objetivo de vencer, a concentração tem que ser total, a competição é difícil, então eu acho que fica um grupo do Paulista, mais jogadores que se destacaram nas suas equipes, eu acho que tem tudo para a gente fazer uma boa competição. Primeiramente, bom dia, é um prazer estar vestindo a camiseta do Botafogo, eu queria agradecer a toda a diretoria, o professor Márcio e toda a sua comissão, e pelos atletas também que nos receberam muito bem, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, é muito fácil a gente já conhecer os jogadores, principalmente os meninos que vieram de Goiânia, a gente sabe o estilo de jogo, a gente, lógico, a gente vai buscar o nosso espaço, acho que cada um aqui vê com a intenção de ajudar o Botafogo, e ajudar a si mesmo, a gente sabe da importância que é uma Série C. Francesco, você já participou do coletivo, entrou no time titular no lugar do Zotti, inclusive, seu companheiro, queria que você falasse já dessa adaptação, você é um dos últimos jogadores a chegarem nesse elenco do Botafogo. Olha, eu tive a oportunidade de hoje, do Márcio, colocar no time de cima, mas adaptar, primeiramente, a adaptação é o mais importante, e a gente vai treinando, buscando cada um dar o seu melhor, para adaptar o mais rápido possível, e ajudar o Botafogo. Bom, assim como nós fizemos aí a colocação para o Zotti, é importante que você também exponha as suas características de jogo, você que é um volante, ao que consta, você é um jogador de muita pegada, mas que você fale com essas palavras as suas características do jogo, e também a sua trajetória, até você chegar aqui no Botafogo, quais foram os clubes que você já defendeu, para o torcedor botafoguense ter uma, saber exatamente quem é o Francesco. Primeiramente, natural de Goiânia, tenho 24 anos, comecei na base do Atlético, aí tive a passagem pelo Bragantino, Guarani, passei pelo Vila, e agora pelo Botafogo, e espero fazer um bom trabalho, igual eu fiz nos outros clubes, eu acho que a minha função é uma função, mais de marcação, até os meninos mesmo brincam, rouba, o Zotti mesmo rouba, brinca comigo, rouba para entregar para ele, mas a minha função mesmo é marcação, e está sempre ajudando, tem até, o povo brinca muito, só é pé de ferro, roubou, entrega, mas a minha função é só marcação mesmo, uma vez ou outra, você chega ali perto da área. Francesco, você sendo apresentado ao lado do Felipe, chegou a jogar contra ele no Campeonato Goiano, o que você pode falar dele? É duro na marcação? Não, é um bom jogador sim, eu não, teve um jogo que eu não joguei, que eles jogaram contra a gente lá em Goiânia, mas estava assistindo o jogo, bom jogador, eu espero que Deus abençoe ele, todos nós aqui, eu sei que ele vai ajudar o nosso grupo. E o fato também de você ser uma indicação do técnico, o Márcio Fernandes, aumenta a sua responsabilidade, até porque agora você já não joga só por você, mas também pela recomendação do técnico, você acha que isso também é um aumento de responsabilidade e se facilita também, já que ele te conhece, para você cavar um lugar na equipe de cima? Olha, a responsabilidade eu acho que ela vem de todas as partes, tanto da minha como de qualquer outro que ele traga, a gente sabe que a gente tem uma confiança dele, e se a gente não mostrar o nosso melhor lá dentro, o que a gente fez com ele, fica difícil, então eu acho que a gente vai buscar dar o nosso melhor aqui. Pratias, dia 22 já temos a estreia do Botafogo contra o Mojimirim, você já está 100% para essa partida? Olha, já estou quase 100%, ainda não estou 100%, mas creio que essa semana já estarei, até no final, perto do jogo, estarei bem, e graças a Deus o professor Jaime, junto com a comissão, está passando uns bons trabalhos, e garanto que a gente vai, no dia 22, está todo mundo focado e determinado no que o professor Márcio vai pedir. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer à diretoria, comissão pela oportunidade concedida. É verdade, o Mirita nos deu a oportunidade de estar indicando, de falando o nosso nome para a diretoria, para o Márcio. A responsabilidade é muito grande de estar vestindo a camisa do Botafogo, mas eu tenho a certeza que no final da competição, o Botafogo vai estar comemorando o acesso, e nós honrando a camisa do Botafogo. Ao contrário do Zotti e do Francesco, que fizeram parte do trabalho junto com o técnico Márcio Fernandes, você foi adversário, como que é ser indicado pelo técnico, que era o seu adversário lá no Campeonato Goiano, e você falasse também sobre os seus companheiros apresentados, o Zotti e o Francesco, e você teve a oportunidade de jogar contra eles. É gratificante você ser escolhido por um treinador adversário, sinal que nós fizemos um bom trabalho na equipe que nós estávamos. Falar do Zotti, jogador que dava bastante trabalho, deu bastante trabalho, e no final acabou buscando empate, nos eliminando. Francesco, um jogador muito guerreiro dentro de campo, que nós jogadores olhamos ali dentro de campo, vê ele correndo, não tem como a gente deixar de correr. Bom, você é zagueiro e naturalmente, historicamente, melhor dizendo, toda dupla de zaga que se dá bem, tem sempre um jogador técnico, um jogador de mais pegada ao seu lado. A gente vê na história do futebol, as grandes duplas de zaga sempre foram compostas dessa forma. A sua característica é mais técnica ou você é mais de pegada? Depende do jogo. Se for para pegar, a gente pega, e se for para jogar, a gente joga. Felipe, você foi o último jogador a ser contratado pelo Botafogo, já participou dos treinamentos, como que estão as suas condições físicas para esse treino, também contra o Mojimirim no dia 22? Qual que é a sua expectativa desse campeonato nacional? O que você encontrou aqui no Botafogo? Estou apto, até porque estava jogando, estava atuando pela Aparecidência, pela Copa do Brasil, então a parte física não é problema nenhum, nós estamos à disposição do professor, à disposição do Botafogo. Assim como os seus companheiros, um pouco da sua trajetória, por onde você começou, parece que tem um sotaque mais regional de um outro estado, como que é a sua vida no futebol, Felipe? Sou natural do Rio de Janeiro, saí de casa com 16 anos para ir para o Criciúma, cheguei em 2003, fiquei até 2009, tive passagem pela Chapecoense, tive passagem por Estrela Amadora em Portugal, CRB, tive grande felicidade, tive dois acessos na Série C nesses últimos quatro anos e a Aparecidência. Você chegou aí, o Botafogo já está com essa dupla de zaga titular, Caio, Juan e Mirita, praticamente desde a Série D, dois campeonatos seguidos. Já tem também dois garotos, que já são oriundos da base, o Carlos Henrique, o Mancini, e ainda o César Gaúcho, que tem uma grande identificação com a torcida e com o clube, também é um grande jogador. como que é para você chegar num grupo desse que já tem praticamente os titulares definidos e você buscar o teu espaço? Isso que é natural, as coisas vão acontecer naturalmente, temos que respeitar cada um que aqui permaneceram, porque tem sua história aqui dentro do Botafogo, mas como o Zotti falou, viemos aqui em busca do objetivo de subir o Botafogo, do objetivo de, quando a oportunidade aparecer, entrar e dar, como nós temos o costume de brincar, dar aquela dorzinha de cabeça para o treinador. Mas, primeiramente, respeitar todo mundo e, quando tiver oportunidade, procurar ajudar o Botafogo da melhor maneira possível.